Mano, vamo fazer o seguinte, ó, vamo definir uma ordem, todo mundo vai junto Ó lá, ó lá, já tá trolando já, ó já tá trolando, puta que pariu, família Calma, 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 calma Não, 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 sobe um, todo mundo, um em cima do outro, um em cima do outro, faz escadinha, pelo amor de Deus Escadinha, escadinha Reto, reto um em cima do outro Isso, isso Escadinha mal feita Aí, vai, corre, vai embora, corre agora, vai embora Não, não, o outro, é o de baixo, família É o de baixo que corre Meu, caralho Quem achou que a gente ia correr exatamente sincronizado igual ali, velho Não é pra correr, é só o de baixo É só um que corre Vai, é o roxo, é o roxo, vai, vai roxo Fudeu, não Boa, boa Não, 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 não Ó, vai em cima aí, Yoda, quem que é o Yoda? Eu, eu Ó, o roxo só vai segurar pra direita, o resto vai ficar de boa Não, 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 não Boa, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Não, 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 não Deixa o rosa subir, deixa o rosa subir Ó Calma, calma, calma Um, dois, três, vai, pode andar, o resto fica parado, é só o rosa que vai pular Aê, aê, isso, fica parado, parado, não se mexe Isso, família, é isso Jogaram demais Nossa senhora, eu tô, mano, eu vou infartar, mano Mano, calma, espera, para, 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 pensa, pensa, pensa Um de cada vez, um de cada vez Vai, dois, dois, dois Não, vai, um de cada vez O roxo e o Calma, calma, não é todo mundo Não é todo mundo Não é todo mundo Puxa, aí, beleza Vai Puxa, porra Tem que pegar a chave, família Puxa, puxa, puxa eles de novo Vai, todo mundo Ó, vamos todo mundo pra pontinha ali, ó Vamos todo mundo pra pontinha É, vamos pra pontinha Vamos pra pontinha Aí, agora, agora vai, vai pra esquerda Vai, pula Aí, aí Não, não, não Tira o nó, tira o nó Tira o nó É três, é três, três eu acho que vai Três eu acho que vai Um, dois, três e vai Não, 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 é três Vai, um, dois, três e vai Calma aí Com a direita Aê, rapaziada Calma, 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 calma Ó, ó Cai devagarinho e puxa pra esquerda Ó, devagarinho, devagarinho Isso, pra esquerda Aê, 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 aê Beleza, beleza Vai devagar, pô Ó, deu nó, deu nó Aqui já deu nó já Fudeu já Daqui a pouco a gente puxa vocês Aê, aê Agora vai embora, vai embora Agora o cara da chave tem que botar a chave Aê, aê, vambora Vai, corre, corre Puta, fudeu Não, beleza Então vai ter que ser dois, né Não, 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 não Não é dois não, pô É duas torres só Ué, o que que eu falei? Não, não, não Vai o amarelo Vai o vermelho Vai o vermelho Vai o... Isso, vai alguém aí Rapaziada, rapaziada Primeiro Puta que pariu Rapaziada Ó, ó A gente vai fazer a mesma torre grande do primeiro E depois vai caindo Rapaziada Uma torre grande Depois divide pra esquerda Pelo amor de Deus Amarelo Vai um pouquinho pra direita Pelo amor de Deus, amarelo Um pouquinho pra direita Amarelo Aê, agora sobe o rosa Sobe o marrom Mano, vai pra esquerda aí Vai, ô, ô, cinza Vai pra esquerda pra ele pular ali Puta que pariu Ai, não dá, não dá, não dá Não, 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 não Não, agora dá ruim Não dá ruim Não, não Não é assim Mas ficou ótima aquela torre que a gente fez ali Gente, pelo amor de Deus Ó, sobe em cima do verde Sobe em cima Ó, faz um V Faz um V É um V É um V A gente quer fazer um V Sobe tudo na direita E depois cai pra esquerda Escuta, escuta Mano, muito simples Escuta Laranja Fica simples Escuta Laranja Fica do... Escuta Laranja Sobe no... Sobe todo mundo na direita Fica oito Oito na direita Depois vai caindo pra esquerda Faz um V bonitinho Mano, vai um ali pra ponta Pelo amor de Deus, gente Aí, ó Para, cinza Para, cinza Mano, pelo amor de Deus Eu vou infartar Mano, no chifrinho do rosa Chifrinho direito Chifrinho direito Laranja 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 Irmão 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 Chifre direito Na ponta Ó, eu vou te mostrar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Ó, a gente vai subir em oito Assim e depois vai cair geral pra esquerda Não, não Sobe geral na direita Pelo amor de Deus Ele não vai conseguir Aê, aê Sobe azul Sobe azul Aê, vai embora Não, 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 não Não vai embora não Sobe todo mundo no oito Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Amarelo Amarelo, fica no meio Vai embora Vai embora Vai embora Isso Vai Vai embora Aê Caralho Que moleque bom O cara quase trollou ali Aquele desgraçado Pega as moedas Pega as moedas Pega as moedas Corre com a porta Que não vai dar tempo Pega a chave Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Tem que estar chocando Boa Gente, pelo amor de Deus Calma Analisa o mapa primeiro Fudeu, perdemos Moeda, moeda, moeda É, essa daí cada um pega o que dá aí, pô Pula, pula, Yoda Pula, pula, Yoda Pula comigo, pula comigo Aperta espaço, Yoda Aperta espaço comigo Aê, garoto Pula Vai, 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 vai Chave, chave Acabou Oi, Yoda Se eu pular e você pular Você pula mais alto, entendeu? Fui pra porta Fui pra porta Fui pra porta Fé Fé, fé Fé Abre, abre, abre Meu caralho Foi, foi ali, foi ali Vai, sinergia Libera, libera a porta Deixa a porta Deixa o Oza vazio Aê, aê, foi, foi, foi Boa, boa, boa Nice Todo mundo pra direita Todo mundo pra direita Vai, 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 vai Pra direita Pra direita Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora Puta, perdemos Perdemos Eu abri a porta aqui Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Beleza Não, não, não É só abrir a porta Vem todo mundo pra esquerda Pra esquerda Já tá aberta a porta Já tá aberta a porta Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Ih, não vai dar tempo Deu tempo, deu tempo, deu tempo Vem, 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 vem É isso O quê? Aperta a W, querido Sobe, 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 sobe Sobe todo mundo Sobe todo mundo Vai, 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 vai Pelo amor de Deus Pega a chave aí e volta Todo mundo Aí, pegou a chave e volta Pega a chave e volta Volta, 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 volta Esquerda Esquerda Isso! Aí, aí, aí. Vai dar merda, vai dar merda. Perdemos, perdemos, perdemos. Aí, vai, 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 vai. Jogo bom e tiltante, eu mesmo tenho. Rapaziada, calma, esse aqui não tem relógio, dá pra pensar, hein. Calma aí, ó, ó, ó. O que que tem que fazer? Eu primeiro, eu primeiro. Dá licença, azul, porra, sai de mim, parada. Beleza. Ai, sequelei. Não, 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 é só a gente andar junto. Desce vermelho, sobe roxo, sobe vermelho, pelo amor de Deus. A gente vai fazer uma contagem e vai andar todo mundo junto. Calma aí, fecha o teto, tem que fechar o teto, senão vai dar merda. Aí, 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 aí. Ó, um, dois, três. Pode ir. Você é o rosa, Yoda? Vai, irmão, só anda. É só andar, mano. Beleza. Estouramos. Aí, calma, calma, pelo amor de Deus. Puta, que pariu. Calma aí. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus. Abre, abre, abre alas. Não! Quando falar foda, eu vou, hein. Calma aí, calma aí. 3, 2, 1. Vale, vai. Terrível, cara. Eu não vou infartar, eu não vou infartar, eu não vou infartar. Eu não vou infartar. Não vou infartar. Eu não infartarei. Não infartarei. Não infartarei. Vai, azul, pula. Vai, rosa. Vai, rosa. Vai, rosa. Não se mexe, não se mexe. Pega a chave. O azul desce um de cada vez. Quem se mexe? Quem tá com a chave? Vai, azul. Solta o azul. É o laranja. Azul, banca pra nós, azul. Banca pra nós. Pera aí. Aí, God. Como abre? Que pariu. Não se mexe, irmão. Vai tomar uma água, porra. Vai, morra. Ó, não. Volta, volta. Pega ele. Pega ele que ele tá andando. Ele tem que andar. Larga um teclado. Vai embora. Vai embora. Foda-se. Ó, para na pontinha. Para, para. Aí. Abre. Ficou com quem? Não faz nada, não faz nada. Fica parado. Fica parado. Aí, vai pra direita. Vai pra direita, o marrom. Não volta. Não volta. Calma. Ó, ó, ó. O vermelho, o vermelho tem aqui. Aê, foi. Maravilha. Que milagre. É um... Calma. Calma. Conhece o mapa. Conhece o mapa. Os caras vai que nem louco. Ó lá, ele morre igual pão. É. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Speed run. Vai. Finge que é corrida, então. Vai. Foda-se. Aí, ó. Vem pra direita. Vem pra direita. Vem pra direita. Vem pra direita. Quero até dizer, meu. Quer ver? Quer ver? Vai ser, ó. Vai ficar preso aí, ok? Ó. Mano, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos... Ó, vamos fazer uma... Mano, faz uma fila. Fila indiana. Fila indiana. Fila indiana. Fila indiana. Isso. Isso. Faz uma fila. Olha que maravilha. Isso. Não precisa ter pressa. Vai todo mundo chegar. Aí, vai chegar todo mundo, ó. Ó, viu? Valeu. 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 Obrigado.